Ah, cara, foi tudo muito rápido. Acabou a competição, eles me falaram que tinha o interesse do Paraná. Quando eu fiquei sabendo, eu não pensei duas vezes. Por saber da história do clube, da grandeza, eu estou muito feliz e muito motivado nesse novo desafio. Eu acho que para mim é um novo desafio, um desafio muito grande, pela história do clube, por tudo que está envolvendo. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Ah, cara, meu estilo de jogo é um meia... com muita força, com muita chegada no ataque. Com uma boa finalização, posso dizer que um bom passe também. Bom passe, boa finalização e boa chegada na frente. Essas são minhas características. Ah, cara, com certeza ajuda bastante, porque a gente sabe que é sempre difícil chegar sozinho num clube, fazer novas amizades e se enturmar. Chegando com o Judivan e com o Rodrigo, pô, já facilitou muito. Então, estou muito feliz e motivado em estar no Paraná, por conta que a gente sabe a grandeza do clube. Isso é isso aí, vamos que vamos, vamos encarar essa oportunidade como se fosse a última. Jogo? Jogo quando? Amanhã? Vamos embora. Pra frente. O que eu costumava dizer pro meu tio, quando eu fiquei sabendo do interesse do Paraná, Paraná é pra estar na Série A, Paraná não é time de Série B. Então, vamos em busca disso e, com certeza, vamos subir esse time, sim, novamente, pra onde ele é e deve estar. Fala, torcedor, aqui quem tá falando é o Marquinhos. Tô chegando pra ajudar, tô chegando pra somar com meus companheiros e dar muita alegria pra vocês. Espero contribuir bastante nessa minha chegada com gols, com assistência e, principalmente, garantindo sempre os três pontos do Paraná. Então, é isso, prazer, meu nome é Marquinhos novamente e tamo junto.